Good afternoon, meus alunos do quinto ano, vamos começar nossa aula de hoje. Vocês já lembram que eu deixei um exercício pra vocês pra casa? Exercício da página 52. Preencha lacunas com as palavras legs, nose, arms, ears, mouth and eyes. Eu coloquei aqui só os tracinhos que eu vou completar aqui, cada parte do corpo, ok? Isso aqui, como eu disse anteriormente, é o conto da Chapeuzinho Vermelho. Primeiro nós temos aqui a resposta do lobo. Tem uma pergunta da Chapeuzinho e a resposta do lobo, porque é It's to hear you well. É para te ouvir melhor. Que pergunta você acha que a Chapeuzinho fez, hein? What big ears you have, grandma? Que grandes orelhas você tem, vovó? Então, primeiro eu vou utilizar ears, vou completar com a palavra ears. What big ears you have, grandma? Que grandes orelhas você tem, vovó? Aí ela fala o seguinte, é para te escutar melhor. A segunda pergunta nós temos como resposta. It's to see you well. It's to see you. É para te ver melhor. Que pergunta a Chapeuzinho faz? Vamos ver? What big, que vê o olho, né? Então, what big eyes you have, grandma? What big eyes you have, grandma? Aí ela responde, it's to see you better. Ok, it's to see you well. Ok. Terceira pergunta que a Chapeuzinho faz. Ela faz uma pergunta e o lobo responde o seguinte, imitando a vovó, claro. Não se esqueça que o lobo está imitando a vovó, né? Ele responde o seguinte, it's to smell, it's to smell the sweet. É para sentir o cheiro dos doces. O que nós sentimos do cheiro? O nariz, né? Então, qual é a pergunta que ela faz? What big nose you have? What big nose? Que nariz grande você tem, vovó? Aí ela fala o seguinte, é para sentir o cheiro dos doces. Próxima pergunta que nós temos aqui, temos como resposta do lobo o seguinte, it's to eat the sweet. É para comer os doces. O que nós usamos para comer os doces? A boca, né? Então, qual é a pergunta que a Chapeuzinho vai fazer? What big mouth you have, grandma? Que boca grande você tem? What big mouth you have, grandma? Aí ela fala que é para comer os doces. Próxima pergunta. Resposta do lobo é o seguinte, it's to walk with you. It's to walk with you. É para andar com você. O que nós utilizamos para andar? As pernas, né? Então, que pergunta a Chapeuzinho vai fazer? What big legs you have, grandma? Que grandes pernas você tem, vovó? Aí o lobo responde, é para andar com você. Próxima pergunta. A resposta do lobo é a seguinte, it's to hug you, my dear. É para te abraçar, minha querida. O que nós utilizamos para abraçar? Os braços. Então, qual é a pergunta? What big arms you have, grandma? Que grandes braços você tem, vovó? E o lobo responde, it's to hug you, dear. Para te abraçar, querida. É, que o lobo é ficando assim, ó. Vamos para o próximo exercício. Nós temos essa sessão, what do you think? Vamos dar uma olhada aqui, que está escrito aqui. What is more important, a beautiful body or health body? O que é importante? Um corpo bonito ou um corpo saudável? Is it okay to take not allowed supplements to have a very strong body? É okay tomar suplementos que não são permitidos para ter um corpo forte? E aí, meus amores, o que vocês acham? Vocês acham que é okay, que não é? Vocês acham que o que é mais importante para você? O que vocês acham que é mais importante? É mais importante ter um corpo bonito ou é mais importante ter um corpo saudável? É mais importante ter um corpo saudável, né? Porque esses suplementos, suplementos que não são permitidos, causam mal à nossa saúde. E assim causam problema futuramente para a gente. Entendeu? Então, às vezes, aquela beleza ali momentânea nem vai ficar. Então é muito importante que nós cuidemos da nossa saúde, do nosso corpo. E não façamos coisas que não tomemos suplementos, não tomemos coisas que não são permitidas, ok? Vamos para a sessão Reading Time e vamos lá. Com base da imagem, marque V de verdadeiro ou F de falso. Vou colocar aqui no quadro, ok? Vamos lá. Olhando para a foto do menino, nós temos a primeira. The boy's hair is blonde and spike. Vamos repetir isso? The boy's hair is blonde and spike. Mais uma vez. The boy's hair is blonde and spike. O cabelo do menino. E aí, meus amores, blonde and spike. O cabelo do menino é louro e espetado? É, não é? Então, na primeira, vê de verdadeiro. Very good. Two. A segunda aqui. The boy has small brown eyes. Vamos repetir isso? The boy has small brown eyes. Mais uma vez. The boy has small brown eyes. O menino tem olhos pequenos e marrons. O menino, o olho do menino é pequeno e marrom? Não, não é, né? Então, F de falso no segundo. Próximo. He has big hands and small fits. Vamos repetir? He has big hands and small fits. Mais uma vez. He has big hands and small fits. Ele tem mãos grandes e pés pequenos? Olhem pra cá. Ele tem mãos grandes. A mão dele nem é bem grande, né? A mão dele é pequena. Então, já tá falso. Mas, amores, prestem atenção aqui no seguinte. Antes de nós irmos para a próxima. Fit. Fit é o plural de foot. Tem a palavra de inglês que o plural é diferente. E nós temos que gravar. O exemplo é foot. Que o plural que eu quero falar quando eu falo de pés será fit. Ok? Vamos lá pra próxima? Próximo aqui. His head is big and his ears are big too. Vamos repetir? His head is big and his ears are big too. Mais uma vez. His head is big and his ears are big too. Sua cabeça é grande. E suas orelhas são grandes também. E aí, meus amores? A cabeça dele é grande? É, não é? E a orelha dele também é grande, não é? Então, vê de verdadeiro no próximo. Próximo. O menino tem braços fortes e pernas fortes também. Ele tem braços e pernas fortes aí. Ele tem? Tem, não tem? Então, vê de verdadeiro. E por último. He has a long neck and a big nose. Vamos repetir? He has a long neck and a big nose. Mais uma vez. He has a long neck and a big nose. Ele tem um pescoço grande e um nariz grande. Meus amores, ele não tem nem pescoço, né? Então, F de falso. Ele não tem pescoço e o nariz dele pequeno. Então, nada a ver. Vamos para o próximo exercício? No próximo exercício, nós temos o seguinte na sessão Cricri. Desenhe um super-herói, um personagem de videogame de que você goste e escreva alguma frase descritiva sobre ele. O que acontece, meus amores? Vocês vão pegar e vão desenhar algum personagem de desenho, algum super-herói que vocês amam. Vocês vão desenhar aqui e vão falar alguma frase descritiva. Exemplo. Ele tem olhos marrons. He has blue eyes. Usem a criatividade, usem o Google e tentem fazer, ok? Que quando nós nos vermos, eu vou corrigir. Identifique algumas partes do corpo do super-herói ou do desenho que vocês gostem. Colocando uma seta e escrevendo algumas partes. Não precisam ser todas em inglês para vocês treinarem e nós gravarmos todas as partes do corpo em inglês, ok? Vamos para o próximo exercício. Número 2. Observe as imagens e complete os comandos. Vou colocar aqui no quadro, ok? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui no quadro. Primeiro comando. Nós vemos um menininho abrir na boca. Open your mouth. Vamos ver isso com a teacher? Open your mouth. Mais uma vez. Open your mouth. Outra. Open your mouth. Então você vai escrever mouth aqui. Open your mouth. Primeiro comando. Abra sua boca. Segundo comando. Vocês veem uma menina fechando os olhos. Close your eyes. Vamos repetir esse comando? Close your eyes. Mais uma vez. Close your eyes. Então você vai completar com a palavra eyes. Close your eyes. Terceiro comando. Vocês veem um menino tocando o nariz. Touch your nose. Vamos repetir em inglês? Touch your nose. Mais uma vez. Touch your nose. Então vocês irão completar com a palavra nose. E último comando. Vocês veem um menino levantando as mãos. Raise your hands. Vamos repetir? Raise your hands. Mais uma vez. Raise your hands. Então vocês irão completar com raise your hands. Very good. Vamos para o próximo exercício? Nós estamos aqui na página 55. Temos aqui Let's Remember. Vocês lembram dessa sessão? Essa sessão é aquela que nós olhamos e nós fazemos, temos como se fosse uma revisão do conteúdo já aprendido. Aqui no caso nós já aprendemos sobre as partes do corpo, né? Ligue as palavras e encontre as palavras correspondentes às partes do corpo. O que acontece, meus amores? Eu vou colocar essa página aqui todinha para casa. Eu vou corrigir semana que vem. O número 1, você vai ter que ligar as letras de encontrar as palavras correspondentes às partes do corpo. Você vai ter que ligar as letras de encontrar as palavras correspondentes às partes do corpo. Exemplo, você pode ligar, achar as palavras tanto na horizontal quanto na vertical ou na diagonal, ok? E assim você vai pegar e vai completar as palavras que faltam na letra A e na letra B, que tem a ver com as partes do corpo ou rosto, ok? Número 2, escreva as palavras do exercício anterior no local correto. O que vocês farão? Aqui temos no primeiro quadrado, no primeiro retângulo, quer dizer, nós temos a parte de bares, parte do corpo. Vocês vão colocar só a parte do corpo aqui. E no segundo retângulo, the face, parte do rosto. Vocês vão colocar só as partes do rosto do exercício anterior, lembrando, aqui. E no número 3, quais as duas frases com informações corretas? Vocês vão tentar fazer quais as duas únicas frases que têm informações corretas? Número 3, eu termino a nossa aula aqui na página 55. Desejo a vocês uma ótima semana. Kisses. Bye, bye.